E aí galera, bem-vindos ao Malucas e Piradas, tudo bem com vocês? Então, conteúdo diferente. Estamos sentados aqui num item muito controverso, né? Mas acho que vocês vão gostar, a gente já tá muito feliz, tá gostando muito, ainda nem começamos direito o negócio e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Projeto, custos, problemas possíveis, né? Tomara que não dê nada. E óbvio, as viagens, não é isso? Estão preparados pra poder começar essa nova era no Malucas e Piradas, novas experiências, vida muito louca, como a gente sempre quis há muito tempo. Agora a gente tá tendo essa oportunidade e a gente quer compartilhar com vocês. Então já vai preparando a pipoca, porque depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas ideias pra essa ambulância. E se inscreve no canal. Partiu! Então, pra quem já acompanhou a gente, saiu um vídeo há um tempo atrás, eu não sei há quanto tempo, porque eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas saiu um vídeo que a gente quase comprou uma ambulância de 10 mil dólares, uma ambulância 1900, eu não lembro, mas era bem antiguinha também. É, era bem antiguinha. E a gente foi ver o carro, só que tava com muita ferrugem. Era um carro do norte, então tinha muita neve, geralmente carro do norte tem perigo de ferrugem. E não que a ferrugem atrapalhe, assim, mas se ela for estrutural é bem ruim, né? No caso daquele carro era bem estrutural. Então a gente acabou passando, né? O nosso amigo e mecânico falou, cara, não vale a pena o valor, porque ela queria 10, a gente conseguiu chegar às 8, mas mesmo assim ainda tinha muita coisa pra fazer, freio e tal. Então não rolou. Essa daqui eu achei no eBay. É difícil na Flórida achar a ambulância por um preço que a gente mais ou menos tava pesquisando, né? Na Flórida é bem caro. Geralmente são bem novas as ambulâncias e, assim, muito caras. Então eu achei no eBay uma em Rock Falls, no Illinois, que fica a quase 1.300 milhas de distância daqui de Orlando. É de uma empresa, de um cara, que tem uma empresa que só vende truck, né? Só vende esse tipo de carro. Essa era a 25ª ambulância que ele vendia, né? Ele tem 100% de avaliação positiva, 5 estrelas, né? Então já tá muito tempo no eBay, então me deu confiança de entrar num leilão e dar lance nesse carro. Esse carro aqui saiu por 4.450 dólares. A gente, sem o sales tax, né? Que a gente ainda vai pagar quando registrar o carro e a placa, etc. Essas coisas que a gente paga. Que aqui na Flórida a gente paga 6,5 em cima do valor do carro e 287 dólares de uma placa nova pra registrar o carro. Basicamente é isso que são os gastos. Então esse carro saiu por 4.450 com título na mão, né? Sem essas despesas. E a gente trouxe o carro dirigindo, né? A gente já fez o seguro do celular lá mesmo. É, na estrada mesmo a gente fez o seguro. Quanto foi o seguro? Foi 100 dólares de entrada e a gente paga 55 dólares por mês. Muito barato. Pra seguro, cobrindo o carro inteiro, terceiros, né? Tem a Road Assistance, tem um monte de coisa. Assistência 24 horas. Com assistência de estrada, né? Com reboque, esses tipos de coisa. Então é bem barato pra manter o carro. Então isso também ajudou bastante. E a gente acabou trazendo ela dirigindo por quase 18 horas. Muita loucura. Seis estados. Isso só a volta, né? Mais 18 indo. Que a gente foi indo. É. Então seis estados foi uma coisa muito louca. Vocês viram o vídeo também que já saiu sobre a saída até o Illinois pra buscar esse carro. E por que a ambulância? Por que a gente decidiu pela ambulância? Ou seja, RV, que são aqueles ônibus ou trailers ou que parecem também umas vans, né? São super caros. Que chamam de RV ou motorhome. São muito caros. Mas muito caros mesmo. Assim, óbvio que se a gente for numa loja, a gente consegue financiar um barato. Assim, 300, 400 dólares por mês. Mas não é a nossa ideia. A gente gosta muito de desafio, né? Então ir numa loja, chegar lá e assinar um contrato e alugar. Pegar tudo pronto. É, um pronto. Tipo, ok. A gente quer fazer com a nossa cara. A gente quer mostrar todo esse processo pra vocês que é interessante. E como nós dois, por profissão e por formação, somos designers, então a gente tem milhares de ideias na cabeça o tempo todo e como desenvolver e projetar material e qualidade e tudo mais. Então acho que a gente acertou no projeto da ambulância. E por que a ambulância? A ambulância, diferente da, por exemplo, da Sprinter, que tem também aqui, a Ducato, que só tem no Brasil, mas é o mesmo estilo. Desse tipo de van, a ambulância é extremamente pronta no sentido elétrico. Então ela tem um alternador reforçado que gera muito mais carga pra baterias e coisas ligadas na corrente elétrica dela. Ela tem diversos armários na parte externa, prontos e extremamente reforçados. Ela tem um isolamento de som, né? O isolamento acústico e térmico dela é muito bom. Ela tem uma estrutura de suspensão e carroceria, cabine, traseira muito boa por causa justamente do tipo de serviço que ela oferece, que é transportar pessoas, pacientes e tudo mais. Então ela é extremamente reforçada. Os armários internos são fenomenais. A gente vai mostrar tudo isso? Já mostrou? Não, o que vai dar muito menos trabalho pra gente, porque já vem com a estrutura pronta. É só a gente mexer uma coisinha ou outra. E muita gente elogiou o motor do carro. Então, essa daqui especificamente é uma 1992, uma Ford E350, um 7.3 diesel, não é turbo, que é um dos melhores motores desse tipo de carro pra essa época, mais ou menos. Todo mundo fala que é um motor muito durável, muito bom, não dá manutenção. O diesel em si já é um motor que dá menos manutenção, dá menos problema, é mais econômico que a gasolina. E tudo isso que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo com um amigo nosso que é mecânico, que sabe as coisas de som, de olho, ele já sabe qual é o problema. Não é de sopetão, a gente pesquisou bastante. E ele falou que a mecânica desse carro é a mecânica básica, é super simples, então assim, é tranquilo se der algum problema, é barato, é fácil achar peça. Eu tô falando isso porque no nosso primeiro vídeo, muita gente falou, nossa, vai ser uma alegria quando comprar e outra quando vender. Tipo, isso é muito diferente do Brasil pra cá. Aqui, principalmente, pra esse carro, vai ser mole se a gente precisar encontrar peça. É barato, é fácil. Um detalhe aqui nos Estados Unidos é que o mercado de peças de carros mais antigos é muito grande. Então você tem sites específicos, você tem o eBay que vende tudo que você quiser. Se você for na Ford hoje, em qualquer concessionária, você vai achar a maioria das peças desse carro, principalmente porque ele é um carro de linha até hoje, a E350. Muda pouco, assim, em questão de motor, transmissão, vai, óbvio, atualizando, né, e ficando mais moderno. Mas basicamente, você vai na Ford hoje, você encontra a maioria das peças em estoque. Dificilmente eles não têm coisa em estoque. E eu falo por experiência, porque tem amigos que têm carros antigos, a gente já teve essa... vivenciando um pouco esse meio através desses amigos e tal. E assim, é muito fácil achar peça de carro antigo, entendeu? Então essa nossa dor de cabeça com certeza não vai ter. Esse carro tá com 50 mil milhas, é o único dono, 50 mil milhas. Então é um carro com milhagem baixa, pouco rodado, pouquíssima ferrugem, mas pouquíssima mesmo, só superficial, que aqui tem uns produtos que tratam isso. Então, e na Flórida não dá ferrugem, porque não leva, né? Todo mundo que olhou o carro por baixo falou que foi uma compra muito boa, o carro tá direitinho, tá bonitinho. E é muito diferente esse tipo de problema que vocês veem enquanto moram no Brasil. Aqui não tem, aqui as coisas são um pouco mais fáceis. Outras pessoas falaram, tipo, ah, você vai comprar um carro que morreu gente dentro? Gente, morreu gente, mas sobreviveu gente e nasceu gente. Então assim, vocês acham que a casa que vocês moram, se não compraram na planta, já não morreu ninguém aí? É, não, e carro também, quando você compra, às vezes você não sabe se morreu ninguém dentro. Ah, besteira. O cara teve um infarto dirigindo. Besteira, isso daí pra mim nem entra na lista de preocupação. O carro tá inteiro, limpo, sabe, perfeitinho, tudo. Vamos ter dor de cabeça? Mas é óbvio que teremos dor de cabeça, né? Mas isso faz parte da aventura. Toda compra, qualquer coisa vai ter dor de cabeça. E a gente tá disposto a topar isso e mostrar isso tudo pra vocês. Então, ideias para o carro. A gente já tem algumas ideias, óbvio, teremos que colocar um ar-condicionado, porque a frente, ele até tem um ar-condicionado, mas não tá funcionando ou a gente não soube ligar até hoje. Então vai rodar, porque também ele fica dependendo do compressor do carro e a ideia é não ter esse tipo de ar-condicionado aqui, porque a gente quer manter o carro desligado e ter acesso a isso. Então vai ter projeto de bateria, instalação de captação solar, ar-condicionado, teremos geladeira, fogão, micro-ondas, cafeteira, cama, banheiro. Banheiro, se Deus quiser. Teremos banheiro e chuveiro. Caraca, eu tô ansiosa pra isso. Uma coisa legal é que esse mercado de motorhome, de RV aqui, é absurdamente grande. Então, assim, tem sites específicos. A Amazon, então, tem de tudo que você queira. O eBay tem de tudo que você queira. E a gente andou pesquisando e salvando e anotando muita coisa. Essa viagem que a gente fez até o Illinois e de volta, a gente só via lojas que vendem RV e camping. Pra galera entrar com RV, usar esgoto, usar luz e tal. Cara, é só isso. Tem milhões de aplicativos nos Estados Unidos sobre isso. Isso é um mercado. Se bobear, maior do que mercado de casa, compra e venda de casa, esse tipo de coisa. Porque é gigantesco. É gigantesco. Então, assim, o que é muito bom a gente ter ido ali nós pegar um carro barato, porque esse tipo de ambulância aqui na Flórida é super cara. Isto é, se a gente quiser vender ela hoje, a gente já vende pelo dobro do preço que a gente comprou. Pelo menos o dobro do preço. Com certeza. Só o trabalho de ter trazido já dá o dobro do preço dela. Então, assim, se a gente mexer, deixar ela toda bonitinha e tudo mais, a gente consegue vender ainda mais caro. Então, assim, foi um negócio bom. A gente, usando ou não usando, se quiser vender, vai vender fácil e a gente não vai ganhar dinheiro. E pesquisamos muito, pensamos muito, pesquisamos e pesquisamos e pesquisamos antes de fazer tudo isso. Então... Vamos mostrar aqui dentro um pouquinho umas ideias. Bora ver os projetos. Pode ser que elas mudem o meio de caminho. Mas são as ideias básicas até agora. Vamos lá. Levar vocês lá dentro. Então, o que é bom desse carro? Isso tudo aqui vai sair. Essas barras, essas luminárias. Provavelmente o teto, a gente vai colocar teto de madeira bonitinho e tal. Ele tem um monte de armário. Vocês estão vendo? Armários de correr. Já tudo pronto. Tudo certinho aqui também. Aqui tem uma... parece uma bancadinha, mais armários. Aqui é um banco, um cinto. Provavelmente a geladeira, o frigobar, vai ficar aqui. Aqui a gente talvez levante e faça uma pia. Isso daqui, esses armários vão sair daqui. Pra gente ter mais espaço e uma pia mais alta. Vai ter fogão. Vai ter fogão. É pia e fogão, né? Isso daqui vai sair daqui, essa parte toda. Provavelmente o ar-condicionado vai ficar aqui ou ali. Ainda não sabemos. Aqui vai ser parte de cama. É. Primeiro vai ser um sofá que a gente vai abrir e vai virar cama. Vai continuar sendo um sofá aqui. Sim. Mas que a gente deve abrir pra vir pra cá. Ainda não definimos como, mas a ideia vai ser essa. É. Aqui tem uma parte de... Essa é a parte mais legal. Onde fica o ar-condicionado. Tem a máquina do ar-condicionado. E aqui atrás é um outro armário externo. Então a nossa ideia é abrir tudo até o final e fazer um banheiro, uma ducha com um vasinho sanitário específico de motorhome. Sim. Que é uma tecnologia que tem, né? Isso a gente explica mais pra frente. É óbvio que não vai ser um banheiro de casa. Não, é. Mas é o bastante pra gente não precisar ficar usando de pôr de gasolina e tomar banho e ficar 3 dias sem banho, né? Então a ideia é botar aquecedor pra água. Vai ter bomba levando água. Tudo isso já tá aqui, tá gente? Aqui também é armário, aqui embaixo. Aqui a gente tem um outro... A gente vai abrir isso tudo aqui e fazer uma coisa só. Aqui tem um outro armário que a princípio vamos trazê-lo pra cá, né? Vamos cortar isso tudo aqui. Não sabemos ainda. Aqui tem um painel elétrico que a gente vai ter que dar uma vistoriada aí e ver o que vai aproveitar ou não. Ainda não sabemos. Não vai ficar mais com cara de ambulância, ela vai ficar toda armadinha. A gente vai fazer... A gente vai tentar colocar isso aqui. A gente não sabe qual vai ser o revestimento. Vai ver se a gente vai manter isso aqui ou vai colocar porta de madeirinha. A gente vai mexer em tudo. Tudo. Só que eu quero tirar foto do antes porque vai virar outra coisa. O que o pessoal usa muito é aquelas portas que abrem assim pra cima. Então pode ser que a gente troque pra isso e tire essas molduras, né? É, porque o importante é... A gente tem que lembrar que as coisas não podem ficar soltas. Porque é um carro, né? As coisas ficam batendo. Se vocês virem aqui, ó. Eles têm essa pressão, ó. Pra não ficar batendo. Então o negócio fica bem fixo, sabe? Ó. Tudo deles é... Aqui é a tranca. Tudo deles é muito bem fechado, muito bem travado pra não ficar batendo nada. Isso é muito legal. É. Mostra a frente, ó. A gente vai tirar essas coisas aqui. Dá uma limpeza geral no carro. Aqui. Peraí, deixa eu passar... É... Apertado. Ó. Tem esse negócio aqui que tem alguns botões. É, isso aqui controla toda a parte elétrica do carro, tá vendo? Então, você mexe nas coisas da ambulância, né? A iluminação, aquelas coisas todas que não pode usar. Aqui faz o barulho, que é alto pra cacete, a gente não aperta, é a sirene. Então o carro tem ar-condicionado, câmbio automático, é... a diesel. É um carrinho que tá bem novinho, bem inteiro, tá meio sujo, né? A visão que a gente tem, ele é bem largo. Vidro elétrico. Tá tudo funcionando, tá tudo mara, tá tudo legal. Óbvio carro. Tem uma portinha aqui, ó, que fecha. Essa parte toda aqui. Eu vou ter que consertar que não tá funcionando. Tá travando, na verdade. A gente tem que botar um WD, mexer, ver o que que acontece. Mas isso aqui trava também, fecha. Ó, a gente tá tirando os painéis, que obviamente a gente não vai usar. O L tá desparafusando tudo. Já tirei o encosto daqui, de cima do sofá, que a gente também não vai usar. A gente só vai usar essa base aqui. Enfim, tirar essas coisas, tá vendo? Coisas que... Tiramos as barras daqui de cima. Que aí, agora a gente consegue ficar em pé sem bater a cabeça. Ó. Em pé, direitinha. Ainda sobra espaço aqui pra passar. Agora tá de boa. Eu tava tentando tirar esses negócios aqui, eles não saíram. E aí, o que que eu fiz? Eu arranquei o painel inteiro. São seis parafusos e, olha, já tem as mangueiras aqui de borracha, que provavelmente eu vou usar pra água da pia. Só descobrir pra onde elas tão indo, né? Aqui, ó, já é o forro da lataria, tá vendo? Aqui a coluna, ó. Uma vigazinha da própria lataria. E o carro é direitinho, ó. Tudo vedadinho, bonitinho. Ali a gente já tirou um painel. Também tem passando uns chicotes aqui, a gente vai provavelmente precisar, né? Pra... Isso aqui é interessante a gente manter, né? A luz. É, você tem que saber qual é a lâmpada que usa aí. Porque aqui é em cima da pia. Então, essa é legal, ó. Luz indireta. Já fica aí. Deixa aqui. Então, essa mangueira aqui, ó. Uma ou as duas, com certeza vai ser que a gente vai usar pra pia. E aí, olhando por aqui, lá no final tem um outro buraco. E dá pra ver esse lugar que eu vou mostrar agora. Ó, dá nesse buraco aqui. Tá vendo? E é aqui, provavelmente, que a gente vai botar o galão da água. Nesse armário externo. Com a bomba pra jogar água pra pia e pro chuveiro. E a ideia pro chuveiro é usar a mesma tubulação que vem do armário. Que fica exatamente aqui nessa posição. Jogar por cima e trazer pra cá. É onde vai ser o chuveiro e banheiro. Então, vamos ver se a gente consegue. Ó, a gente vai tirar esse banco também. A gente não vai usar e fica ocupando espaço. Porque aqui a gente quer fazer a cozinha. A gente quer colocar pia, um fogãozinho, nem que seja com uma ou duas bocas. Cafeteira, enfim, micro-ondas. Não sei se vai ficar aqui, a gente não sabe. Mas, então, esse banco tem que sair de qualquer jeito. A gente não vai usar e abre mais espaço aqui. A gente tirou essa parte aqui, ó. Passam todos os fios pelo meio. O que é muito bom, porque o Eli quer colocar a câmera de ré. Dá pra passar direto aqui, ó. Tu viu? Aí foi. E tem toda a estrutura já prontinha de tudo. A gente tá ficando surpreso. Cada coisa que a gente abre pra olhar. Mostrar pra vocês aonde é a ideia do banheiro, ó. Tá vendo? Tem um ar-condicionado ali. Aqui é um armário. Aqui é outro armário. A ideia é a gente abrir isso tudo aqui, pra ficar mais alto. E aqui fora, juntar com esse outro storage. Que ele é bem alto, tá vendo? E tem passagem por dentro. Então dá pra gente abrir tudo. E a ideia é abrir daqui até aqui. A gente não sabe. Aqui é onde ficam as baterias do carro. A gente vai vendo se dá pra ir pra outro lugar ou não. Tá vendo? Tem saída de ar, tem tomada. Dentro de todos os storages. Enfim, parece ser uma solução boa. Vamos ver se vai dar certo. A Moelio tá tirando esse armário todo aqui. Pra poder dar mais espaço aqui na bancada, né? De pia. E vai deixar só essa parte que é onde passam os fios. Que vem até aqui, ó. Passa aqui atrás pro outro lado da ambulância. Mas pelo menos a gente já ganha aquele espaço ali. Isso aqui a gente tirou a... Sei lá, não sei se é ar-condicionado, se é só aquecedor. Mas a gente tá tentando ganhar espaço pra ver o negócio do banheiro, né? Pra ver se a gente consegue abrir isso tudo. E ver até onde vai esse banheiro. Finalizamos o dia. Primeiro dia. Sabe aquele comecinho que a gente falou que merdas poderiam acontecer? Então, hoje foi a primeira. Primeira vez que a gente mexeu no carro, já deu merda. Eles cortaram o cabo que era do ar-condicionado. É, então, esse carro tem um ar-condicionado antigo em cima, aqui, em cima desse armário aqui. E aí a gente foi desconectar e a gente descobriu que o sistema de aquecimento do ar-condicionado, né? Pra jogar ar quente pra cabine, é o mesmo do carro. Então, quando a gente tirou a mangueira, começou a vazar... É... Frião. Não, frião não. Frião do ar-condicionado. Começou a vazar fluido de... Radiador. De radiador, é. E aí tivemos que ligar uma na outra lá, prender com umas amarrasinha lá. Por enquanto, vamos ter que ir no Lowe's comprar junção pra fazer direitinho, porque a água é um sistema, né? Então, não dá pra simplesmente deixar solto. Mas, já tiramos o armário dali que vocês viram, já tiramos o forro daqui de cima. Tiramos as coisas, os spots que aí não vai usar, tipo de oxigênio, não sei o quê. Definimos... E a gente tirou o que deu pra tirar. É, o mais superficial por enquanto, mas... As barras daqui de cima. Mas, ali na parte da pia, eu já consegui desmontar muita coisa e já sei as medidas do que a gente precisa comprar e onde vai ficar o quê, já definimos isso. O Rodrigo vai fazer a parte elétrica, que tem um quadro de luz aqui nesse armário aqui. Ele vai passar ela pro lado de cá do outro armário, porque aqui vai ser o banheiro com chuveiro. É o contrário, o banheiro vai ser aqui. É, eu tô... Então, aqui é o banheiro e ele vai passar o quadro de luz pra cá. Isso. Só pra vocês terem ideia, a gente tá tendo a ajuda de dois amigos chamados Rodrigos. É, um mecânicão... Mecânico mesmo, e o outro é engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Então, ele tá medindo, tipo, quanto a gente vai usar micro-ondas, frigobar, fogão, cafeteira, ar-condicionar, tudo isso junto. Você precisa ter uma bateria de tanto. Então, ele tá fazendo essas contas pra gente. Por quê? E ele... E a ambulância veio com um kit, aonde... É, o manual. É, o manual de todas essas fiações elétricas todas. Então, ele levou isso pra casa, vai estudar tudo pra ver como... Entender o que que ele tá lidando, pra depois espelhar pro outro lado. E... Então, a gente tá tendo uma ajuda boa. E o outro... A outra mangueira que a gente cortou também, que a gente não sabia o que que era, mas teria que cortar de qualquer jeito pra tirar a máquina do ar-condicionado, era o do frion. Que é o gás que faz o sistema de resfriamento do ar-condicionado. Que, por um acidente ou por acaso, ele é o mesmo da frente do carro. Então, tipo, zerou o frion do carro inteiro. Eu achei que era... A gente teria que cortar de qualquer jeito pra tirar a máquina. Então, eu falei, ah, corta e se acabar a gente leva numa casa ali de ar-condicionado e manda o cara encher de novo. Pra quem não entendeu, começamos o dia com o ar-condicionado pelo menos na frente, agora a gente não tem ar em lugar nenhum. É isso aí, é isso aí. E o Rodrigo, engenheiro mecânico, é importante porque a gente vai fazer um sistema de carregar solar, que vai ter em cima do carro. Tem as baterias do carro que são carregadas pelo alternador. Então, a gente vai botar uma capacidade maior de bateria também, além das duas que já tem. E a gente tem... Esse carro tem uma tomada que você liga como se fosse um motorhome mesmo, que você liga na tomada, tipo, desses... Campings. Campings, né? Tipo, da Disney lá, que tem a tomada e esgoto. Fort Wilderness tem. Todos os campings tem. Então, essa ambulância já veio com esse sistema. A gente já tem até o fio que tá aqui, aqui atrás. E então, vai ter que gerenciar tudo isso, entendeu? Todo esse esquema elétrico do carro junto com o que vai ser usado, de frigobar, de chuveiro, essas coisas todas aí. Então, esse foi só o primeiro capítulo, o primeiro dia dessa saga. Não se arrependa, porque a ideia foi sua. Quero você sorrindo em todos os vídeos. Eu dirigi quase 40 horas pra pegar esse carro. Você acha que eu vou desistir agora? Eu quero você sorrindo em todos os vídeos, gente. Cobrem isso. Hélio sorrindo. Hélio sorrindo. Isso. Dorme assim, sentado. Gente, ó. É isso, gente. Se vocês estão curtindo essa luta, querem acompanhar essa missão, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Curte pra poder ajudar na divulgação. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijo.